Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou preparar um cafezinho, na verdade o café já tá preparado, já fiz. Eu vou assar um pão de queijo porque tá um tempinho de chuva, né? Na verdade já choveu um pouco e eu vou tomar um cafezinho com pãozinho de queijo assado. Mas antes de tudo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente aí pra ajudar também no nosso canal aí, né? Porque é meu e seu, né? Vocês aí, graças a vocês, que o canal tá crescendo e eu sou grato a Deus e a vocês. Muito obrigado mesmo de coração. Então, bora pro vídeo. Eu já coloquei os pão de queijo na assadeira pra me assar. Já até liguei o forno já. E o cafezinho já tá pronto. Aqui é questão de, acho que uns 15 minutinhos já assa. Olha a minha canega, tá escrito sorria, Jesus te ama. E eu também. Não repara não que tá feia a canequinha. Preciso comprar outra. Mas é isso aí. Agora eu vou despejar o café aqui, né? Esse café tá muito bom demais. Qual pó que vocês usam pra fazer café na região de vocês? Aqui eu uso pó cabloco. Quando não é o cabloco, eu uso o café Pelé. Eu não sei se aí também, na região que vocês moram, tem essa marca de café. Eu gosto muito. Bom, nesse meio tempo que vai assando o pão de queijo, eu vou preparar um pão pra mim comer. Porque, né? Minha barriga aqui tá com fome. E só o pão de queijo eu acho que não vai ser o suficiente. Eu comprei esse doce aqui pra mim comer com pão. Ontem eu fui num posto de gasolina e lá tem um restaurante, aqui na minha cidade. Aí eu comprei esse doce, fiquei com muita vontade de comprar, porque quando eu era criança, eu comi esse doce, era muito bom. Só que eu me decepcionei um pouco, sabe? Eu não achei tão gostoso assim. Mas também não é ruim. Então eu vou comer ele com pão. Com pão puma. Enquanto o pão de queijo vai assando. Eu peguei esse doce aqui. Ele é doce de leite com chocolate. Se vocês gostam de comer pão com doce, coloquem aí nos comentários aí. Pra mim saber se vocês curtem. Eu também gosto muito desse negócio de agridoce, sabe? Misturar salgado com doce. Eu gosto bastante. Gostoso até. Ontem eu experimentei o doce, não tava aquelas coisas, sabe? Mas também não é ruim. É gostoso até. Vocês devem estar se perguntando. O que são essas manchas na parede, ó? É que eu tinha marmitaria. Aí eu tinha fuma industrial e quando eu ia fritar turismo, fazer feijoada, espirrava tudo. E até hoje eu não passei uma tinta nessas paredes. Já assou pão de queijo. Vocês também tem mania de fazer pano de chão com camiseta? Repara não. Agora vamos ver que isso já assou. Bom, eu acho que já, né? Ó pra você ver que bonito que tá. Vou tirar pra experimentar. Olha como ficou meus pãos de queijo. Não cresceu muito, mas esse é o tamanho mesmo, sabe? Tipo, ele não cresce muito. Mas eu acho ele muito, assim, cremoso por dentro. E bem saboroso, sabe? Não é aquele pão de queijo seco. Ele é bem, assim, macio e cremoso por dentro. Se você deixar assar demais, ele fica seco, entendeu? Então eu prefiro não deixar assar muito. Esse ponto aqui é ideal pra comer ele. Agora eu vou experimentar aqui. Ó. Olha como ele não é seco por dentro. Tá meio quente. Muito bom, hein? Não tô com isso ninguém falar. Tá meio quente o pão de queijo, por isso que eu nem consegui falar direito. Agora que deu mais esfriado, ó. Vou cortar pra você ver. Partilha no meio, pra você ver como ele é meio cremoso, ó. É muito bom. Agora é só devorar esses pão de queijo, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, de vlog, se inscreva aí no canal, deixa aí nos comentários a sua opinião, de qual região você tá falando também. E se inscreva aí, deixa seu like. E agora eu vou terminar de tomar meu cafezinho aqui. E muito obrigado por assistir esse vídeo, por me acompanhar aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. Olha como tá o tempo aqui em casa. Nublado, de chuva. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.